Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki Indaiatuba e também do Estação 4 Strings, não se esquece aí embaixo tem os links para você seguir, para você entrar no grupo do Facebook, para você seguir Estação 4 Strings, assinar o nosso canal, vai lá, tá bom? Continuando então o hino de jovens agora e menores 4, 3, 5. Vou tocar e vamos ver o que eu posso te ajudar. Bom, começa logo com uma pontuada, né? Ó Jesus! Então, você tem que entender que a gente não quer o mais forte, não é o ó Jesus. Não, ó Jesus! A gente está indo para o us, depois tem uma vírgula, né? Ó Jesus, quanto és piedoso! Depois a gente está indo para o dozo. Então, pensa nisso, para onde eu estou indo nessa música, nessas notas? Qual é a nota que eu tenho que tocar forte, tá bom? Então, eu vou falar sobre direção aqui, né? Sobre aonde está indo a frase, para onde é o tempo forte, para você não tocar tudo igual, tá? Escuta de novo aí o que eu toquei já. Articula bem, né? Sempre a semicolcheia. Pá, 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 pá. Ela é bem curtinha a segunda nota, tá bom? Aquela dica de corta um pouquinho antes. Corta um pouquinho antes, não toca a nota inteira, tem que deixar um tempinho para a respiração, ok? E aí, eu acho que a maior dica que eu posso te dar nesse hino aqui, é uma que eu já te dei em outros hinos lá atrás, que é, deixa os dedos presos na corda, tá bom? Então, principalmente o dedo 1, não tira o dedo 1 da corda. Ó! Não tira o dedo da corda, que ele vai te ajudar a segurar, afinação no lugar, tá bom? Tem um exercício padrão de dedos aqui, afinação, como melhorar a afinação no canal. Bem antigo esse vídeo. Dá uma olhadinha, né? E depois você também, é... Lembra sempre, deixa os dedos mais presos na corda, onde você já está tocando, que você não precisa tirar, não tira. Deixa ele lá que ele vai te ajudar, tá bom? Acho que essa é a maior dica que eu posso te dar desse hino, que vai te ajudar na afinação. Falou? Espero que você tenha gostado. Não esquece, dá uma forcinha pra nós no canal Estação For Strings. Aqui... Opa, caiu uma espaleira. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os links. É só você clicar, seguir, curtir. Tá bom? Conto com você. Se você gostou desse vídeo, é uma forma de você agradecer. É se inscrevendo, é dando like, é comentando. Muito obrigado. Até a próxima.